O homem preso como principal suspeito de ser o autor do homicídio no jardim tropical neste final de semana foi ouvido pela polícia e posto em liberdade no mesmo dia. Ele mora na residência onde ocorreu o crime e foi quem encontrou Vanderlei dos Santos, de 42 anos, morto com um tiro na cabeça. É um caso aí de usuário de entorpecente, local de consumo de drogas, inclusive a polícia militar conduziu um suspeito para cá, era um morador da residência, conhecia a vítima e esclareceu isso, que ambos eram usuários de entorpecente, bebida alcoólica e que já encontrou o elemento lá, a vítima sem vida no local e acionou, pediu para um vizinho acionar a polícia militar para ir até o local. A autoria do crime ainda é desconhecida, mas dos motivos a polícia não tem tantas dúvidas assim. Vanderlei era viciado e frequentava a residência onde foi morto, que é apontada pela polícia como ponto de comercialização e uso de drogas. A vítima foi encontrada com um cachimbo para o consumo de crack nas mãos. A característica do crime é de uma execução movida por um provável desacerto. Inclusive nesse local já teria ocorrido um outro crime anteriormente, um crime que ficou registrado aqui em Maringá, foi elucidado, e agora mais um crime aí no local, um ocó de consumo de entorpecência. O consumo de entorpecente leva ou à cadeia, que a pessoa acaba virando traficante, ou leva à morte por dívida. Às vezes até entre os próprios viciados eles acabam se matando por causa de um pouco de entorpecente, de tão forte que é o efeito da droga nas pessoas. Então a gente sempre deixa o recado para as pessoas não se envolverem, porque depois envolvidas infelizmente é difícil sair desse mundo. Antes de apontar algum autor para o crime, a polícia prefere reunir o máximo de informações e provas, ressaltou o delegado. Então o rapaz foi ouvido, deu essa declaração, mas não está descartada a sua participação, né? Então vamos prosseguir as investigações para chegar à autoria desse crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho